meu amigo eu estou desesperada desesperada por isso eu tô mandando minha carta aí pra você sou João família tradicional aqui de Altamira meus pais são evangélicos eu tenho três irmãs eu sou a mais velha e eu sou admirada e respeitada por todos da família sou orgulho do pai orgulho da mãe os vizinhos todos me respeita porque eu sou mulher muito séria meu nome é Célia mas por favor não diga no ar tá tá bom eu tenho 26 anos e aconteceu uma coisa que tá acabando com minha vida que nem eu te falei eu sou evangélica sou uma mulher muito séria não sou de farra não sou de bebedeira não sou de nada disso porque eu sou da igreja minha família toda nunca só acredita que até minhas tias que tem 40 50 anos quando acontece alguma coisa vem pedir conselho pra mim e eu muito experiente sábia dou sempre bom conselho para as pessoas seguirem o caminho do bem então desta forma eu consegui ganhar respeito e admiração por todos que me conhecem sou essa mulher quietinha na minha falo pouco Lucas eu fiz uma coisa que não deveria ter feito e isso tá me causando grande dor de cabeça essa minha fama de mulher boazinha essa minha fama de mulher certinha a luz da família o anjo que tem sempre um bom conselho para todos tá correndo um sério risco de ir por água abaixo eu também sou ser humano sou uma jovem de 26 anos com desejos e emoções e recentemente Lucas eu me envolvi com um rapaz esse rapaz ele não é da igreja mas é um moço muito bom um homem muito carinhoso um homem muito na sua na tranquilo sabe aquele cara na dele e isso me chamou atenção o jeitão dele educado a gente foi conversando foi se entendendo eu conheci ele no instagram ele começou a me seguir mandar mensagem eu sou educada fui respondendo mas ele me enganhou no papo sabe aquele cara bom de papo bom de conversa aquele cara que não dá em cima da mulher é por isso que ele se destacou porque eu sou uma jovem bonita não vou mentir e todos os homens que mandavam mensagem para mim no instagram era com cantadinhas barata oi você é muito bonita gostosa isso não chama a minha atenção mas ele não bom dia tudo bem passando aqui para desejar uma boa segunda para você como é que cê tá tá tudo bem contigo já almoçou olha vou mandar aqui um emojizinho aqui de uma flor para você aí mandava essa flor é para você aquele papo agradável aí começou a falar da sua vida como se já me conhecesse um cara top toda mulher gosta de cara assim brincalhão engraçado se preocupava comigo e a gente foi se conhecendo até que eu conheci ele pessoalmente quando eu conheci ele pessoalmente se por mensagem no instagram eu já tava apaixonada quando eu conheci ele pessoalmente pronto a lucas uma amor de pessoa pensa que ele vem com graça comigo de jeito nenhum e muito sério conversador nem me abraçou rapá marrom é bicho sem vergonha lucas quando quer pegar a mulher profissional vemos passado na casca do alho e eu boba eu sei que ele foi se chegando com carinho meu pai minha mãe a maria é para namorar para casar viu eu não posso estar nessas radiação não ele muito carinhoso até que um dia lucas eu menino não vai me dar um beijo na boca não é doida não é crente oxe mas o que que tem crente também é quente menina porque quero e aí lucas ele me deu um beijo na boca mas foi o seu beijo quando eu senti aquela boca dele quente eu fiquei doidinho e eu fiz uma coisa que não deveria ter feito porque aqui em casa a lei é namorou para casar mas eu estou apaixonada lucas eu tem um dia que ele me deu um beijo estava só eu e ele na casa dele no quarto dele e aí esse beijo nasceu uma faisquinha essa faísca foi crescendo lucas eu peguei fogo no meu corpo todinho quando meu corpo pegou fogo aí eu não aguentei não eu disse meu filho hoje eu faço o que quiser comigo menina tem certeza ora se não tenho eu quero experimentar esse negócio que todo mundo disse que é bom olha ele foi com jeitinho tu quer mesmo que quero embora eu fui me entregando para ele e ele tem um fungado no pescoço da gente Lucas e foi maravilhoso esse homem fez coisas comigo que mais detalhe tudo escondido tudo escondido porque meu pai não aceita eu fui me envolvendo e acabou que rolou amigo mas acontece que eu sempre trouxe comigo algo que ninguém sabe eu sempre trouxe comigo um fetiche aí o pessoal deve falar mas você é crente tem fetiche tem eu não falei eu sou ser humano tenho emoções sentimentos eu sempre tive um fetiche e eu percebi que esse moço que eu tô me envolvendo com ele ele sempre tirou muitas fotos com jet ski e tal essas paradas e eu sou louco pra andar no bicho daquele hein eu falei pra ele meu filho eu tenho um negócio pra te falar eu tenho um fetiche isso que é tu tem coragem eu topo tudo contigo vou até pro inferno contigo a maria me não fala isso não eu sou crente eu vou é pro céu e ele disse só pro céu da boca da onça ele não me respeita mais não Lucas ele tira essa brincadeira comigo o que é que tu quer eu tenho vontade de dar uma namorada em cima desse jet ski mas tu vim no meio do rio tu tem coragem meu nome é pronto que dia dia que tu quiser Lucas eu tenho essa vontade comigo sabe eu sempre tive esse desejo de me sentir assim livre em cima de um jet ski no meio do rio fazendo uma loucura dessas e aí ele topou ora se não topa só que em vez dele ir pra um local bem distante aqui da da orla já tava dando em seis horinha tava escuro e ele se sentiu seguro pra fazer aquilo ali nas proximidades de alguns restaurantes aqui da cidade mas tava escuro ali próximo ao pala tá tá bom bem no meio do rio tava escuro ele disse aqui mesmo menina aqui o povo vai ver vai não menina tu é doido é aqui mesmo eu olhei tava truva e não enxergo direito também eu tenho miopia vi tudo assim embaçado eu digo é ninguém vê não rapaz loucas e ali eu fiz ah eu realizei o que eu queria muito tempo detalhe não me chame de sem vergonha não eu sou uma mulher que apenas foi só com esse homem esse rapaz que eu tô me envolvendo só que agora Lucas Pontes existe um 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 diabo chamado iPhone quinze que a câmeras desse telefone são melhor do que essas câmeras que gravam filme e alguém do outro lado das margens do Rio Xingu em um restaurante tá ouvindo tudo Lucas alguém filmou Lucas filmou tudo que aconteceu deram o zoom sabe o zoom puxaram pra pertinho a imagem mesmo truvo eu não sei que tecnologia essa que esses bichos tem que ficou claro hein como é que eu sei você vai descobrir já já amigo passou-se dois dias e eu totalmente alegre feliz por ter realizado ah eu sempre quis aquilo só que o pior estava pra acontecer Lucas mensagem esquisita número diferente oi eu disse oi eu vi o chefe e o que você andando de jet ski eu comecei a tremer eu digo vixi quer que eu te mando vídeo que vídeo a hora que vídeo vídeo que eu consegui filmar aqui e tu é gostosa me respeite rapaz eu tenho um corpão deu de ver tudo tu tá de molecaixo comigo era aí aí mandou o vídeo Lucas quando aquele vídeo chegou no meu celular meu coração quase para de bater é Lucas pontes tava pra ver tudo aquela pessoa filmou Lucas eu tava distante sabe tava escuro mas mesmo assim conseguiram der o zoom der o zoom e filmou tudo que aconteceu o que é que cê quer o que é que cê quer eu te conheço viu te sigo no instagram faz tempo pensei que será a moça mais confortada e eu sou isso aconteceu com meu namorado isso não dá o direito de você filmar vou te denunciar na delegacia denunciei e nada não o que é que cê quer eu quero a mesma coisa sabia que eu tenho um gesto também o que tu quer rapaz eu quero a mesma coisa eu não quero tu me respeite eu sou eu sou a mulher de um homem só sim sei só que se você não quiser esse vídeo pode cair com mãos erradas sei lá de repente eu posso perder meu celular e esse vídeo parar em alguns celulares por aí até nas redes sociais me ameaço Lucas essa pessoa que filmou tudo está me ameaçando se eu não ficar com ela ele compartilha esse vídeo Lucas e minha fama de boa moça meu pai minha mãe eu sou orgulho da família mas eu não posso ser a decepção você não tem coragem de fazer isso não tenho faço o teste para você ver eu sempre fui a fim de você quando eu filmei e vi seu rosto não acreditei olha você a bonita vestida mas sem roupa é mais linda ainda viu apaga isso eu vou te bloquear você que sabe vou te dar um tempo para você pensar ou faz a mesma coisa comigo ou então eu compartilho seu vídeo e aí eu estou desesperado eu estou desesperado Lucas eu faço, pelo amor de Deus, eu sou moça de família, se meu pai Lucas e minha mãe ver um vídeo desse, minhas tias, minha família, eu estou morta, pelo amor de Deus, o que eu faço, para não ter o vídeo divulgado, eu aceito, ou não, é melhor eu denunciar na polícia, porque isso é crime, mas mesmo assim, se eu denunciar isso, se eu postar esse vídeo, eu compartilhar, eu estou morta, eu sei que eu errei, eu sei que eu errei, mas eu sou mulher, tenho sentimentos, e é meu namorado, não é com qualquer pessoa, e eu continuo mantendo o meu padrão, sou uma moça de família, tenho o meu relacionamento e faço coisas com meu namorado, coisa que qualquer mulher faz, mas e agora, o que eu faço? eu, 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 eu dou, oh, não posso falar isso aqui não, eu cedo aos desejos desse homem, ou não, conversa com meu namorado, eu não falei para ninguém ainda, me ajude, pelo amor de Deus, eu sou desesperada e preciso tomar uma decisão, eu vou na polícia, mesmo que esse vídeo possa cair nas redes, ou não, é melhor eu conversar, tentar oferecer uma grana, não sei, quem é essa pessoa? Já tentei descobrir, mas não sei como é que eu faço, tem um número aqui, mas não tem foto no perfil, eu tenho um tempo para pensar, devo aceitar ou não? Oi, bom dia, oxe, mano, larga de ser boba, deixa ele jogar nas redes sociais, é bom que aí o processo é maior para o rabo dele, entendeu? Porque você é evangélica, você tem que ser santinha não, você está certo, se tem desejo, se tem vontade de fazer loucura, tem que fazer mesmo, entendeu? E quem criticar aí é gente que também tem o rabo preso, ele não quer falar a verdade, mas dê parte dele, ô gente, relaxa, me larga de ser boba, entendeu? Todo mundo erra. A balcaba estava só bizoiando. Bom dia, Lucas Ponte, que está falando que é o derrança. Rapaz, ela logo tem que fazer logo, faz logo essa fantasia também com esse outro pião aí, ela, mas não, já disse que não, tem que fazer não, a boia, ali em frente o trapicho, aí eu filmo e eu também vou querer, né? Ela realiza também uma fantasia comigo, viu? Mas logo, pronto, esquece, viu? Estou falando aqui o amigo do Diva, o pai da Fran, aí da Sorinir. O que que você faria se fosse você? Bom dia, Lucas Ponte, a minha opinião para essa moça, para ela mostrar o vídeo para o namorado dela, aí eles casam logo e acabam com a conversa. Pois é, ela está com medo, acaba compartilhando esse vídeo. Ei, menina, tu não é crente, rapaz. Quando tu for para o céu, aí tu fala para Deus se tu pode ou não, né? E está falando aqui o Joãozinho do Santa Ana. Bom dia, Lucas Ponte. Manda ela liberar, menino. Não, ela disse que, rapaz, toda cuidadosa a bichinha, é o exemplo da família. Eu não sei qual que é, porque tem religião que é bem liberal, não tem esse negócio, não. Mas ela disse que continua sendo uma boa moça, porque é só com o namorado dela que ela faz tipo de... Bom dia, bom dia, Lucas Ponte. Aqui, você fala o Soberano. Rapaz, ainda bem que ela é a melhorzinha da família, hein? Como é que não é as outras? Ah, vim, credo. Você está no olho, homem. Fala para ela que eu vou alugar um jeito, disse que eu não tenho nada, mas vou alugar um. Para ela ir comigo também. Você está no olho, homem. Oi, oi. Todo mundo tem seus desejos. E a fantasia da moça era essa. Já disse que tal de boa com a pessoa que ela gosta, mas acabou que vazou as imagens. E agora? Bom dia, Lucas Ponte. Bom dia. É, minha amiga, agora você está me arrumada, viu? Viu? O conselho que eu te dou, conversa com o seu namorado. E procura, procura outra solução. Meu, mas esse negócio de rede social, é, meu irmão, o negócio é difícil. Tenha misericórdia da tua vida. O que é que você fala em Luga dela? Se entregava ou não? Denunciava? E, Lucas, bom dia. Eu não estou condenando essa moça, mas para uma pessoa que diz que é moça de família, apronta esse tipo de coisa, né, Lucas? Agora ela arrumou para as costas dela. Viu? Ai, ai. Não sei como é que a pessoa diz que é uma crente. É como é? Moça de família apronta essas coisas. Jesus de Nazaré. Quem valeu se ela não fosse, hein? Eu não estou condenando as atitudes dela, não. Ela, não. Eu estou condenando a atitude dela. Não é ela. É a atitude dela. Bem feito. Que a pessoa pegar e mostrar para o pai dela. Aí ele vai saber qual é a moça de família que eles têm. O pai dela e a mãe dela. E aí, vai ou não vai? O que você faria se fosse esta moça? Bom dia. A minha opinião para ela é o seguinte. Eu não ficava com ele, não. Deixa ele jogar nas redes sociais. Pronto, porque ela vai ficar com ele. Aí ele vai querer várias vezes. Aí o que vai acontecer, ela nunca vai ser feliz. Porque não vai ter um momento que o namorado dela vai descobrir. Porque se ele fizer isso aí, ele vai fazer tudo para o namorado dela descobrir. E aí vai ficar pior as consequências. Aí deixa ele colocar nas redes sociais. Se ele continuar colocando, aí vai na delegacia. É isso a minha opinião. Mas não deixa de ser feliz não, mulher. Mas rapaz, bichinha toda empolgada. E aí... Oi, Lucas Ponte. Quero dar um conselho para essa menina. Vê. Você vai fazer uma bobagem se você aceitar ele. Você fez aí coisa escondida, está lhe preocupando. Imagina o que você fizer com ele. Não faça não. Fala para o seu namorado. Sempre tem um curioso. De olho na gente, né? Sempre tem um curioso para ver alguma coisa. Rapaz, ninguém fala escondido nesse mundo, não. É escondido, Lucas Ponte. Minha amiga, salva essas conversas dele aí. E da parte dele. A sem vergonha, isso é tua. Não é para ele querer ficar contigo também, não. Da parte dele logo. Já todo mundo vai saber mesmo. Rapaz, eu perdi seu teu jet ski também, hein? Bom dia, Lucas Ponte. Cada um sem vergonha. Coitada, menina. Todo mundo tem só fantasia. Tem que mostrar para o namorado dela e ir na polícia. Sem vergonha. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém que não gosta. Fala, Tatá. Bom dia, Lucas Ponte. Aqui é o Tatá de Teresina. O caba aí deve ter que criar vergonha, moço. Ela tem que mostrar o vídeo aí para o namorado dela. E eles dois baixar lá na... Lá na delegacia e da parte. Que eles acham o número dele e sabem quem é. O caba rapidinho. Não dá conta de cuidar nem da vida dele. Um corno desse quer ficar cuidando da vida alheia? Se bota no seu lugar, pinhão, bota ele de trás das grávidas para pagar uma boa fiança para você ainda. Ela está com medo. É porque eu tenho o pai dela, a mãe dela, a reputação dela. Ela está com medo, bicho. Como aparece tanta gente santinho para dar opinião para a moça, né? Entre quatro paredes, entre duas pessoas, acontece coisa que até o diabo duvida. Tem uma coisa, né? Aqui nessa terra ninguém é santo, né, Lucas? E agora? O que que você faria? Pensando bem a minha opinião para essa moça, ela está certa. Porque ela só é crente. Ela não é santa. Ela disse, minha filha, todo crente é quente. Tu tem coragem, olha só, né? Lucas Ponte, me dá o número dessa menina aí para me fazer uma filmagem com ela também. Ela vai gostar. Ô, rapaz, a bichinha está tão preocupada. Bom dia, essa é a minha opinião. Não aceita, não. Porque mesmo que ele fizer o que ele quer, ele vai continuar te chantageando. Vai querer outras vezes e vai ser sempre assim. Chama o seu namorado e conversa com ele e conta o que está acontecendo. Rapaz, ela disse que estava trufo, que estava na boquinha da noite. Mas mesmo assim, a imagem diz que limpinha. Bom dia, Lucas Ponte. O recado que eu temperava essa menina aí é que ela não faça a vontade do satanás, não. Que é isso que ele quer. Ela quer uma pessoa de Deus, né? A carne de todo mundo é fraca. Qualquer ser humano. Então, que ela não faça a vontade dele, não, moço. Entregue para a polícia aí, denuncie esse cara. Entendeu? O caba está botando é com a rede a bagagem. Bom dia, Lucas. Aqui é a Luciane, aqui do centro. Eu acho engraçado que esse povo da carta fica crucificando, que é a moça, né, lá de família. E aí estão doidas para fazer a mesma coisa que ela fez. Fazer amor em cima do jet ski. Ah, vamos caçar uma lavagem de roupa, deixa a mulher ser feliz.